Eu prefiro ser solteiro do que namorar piranha Falo de essa louca, eu falo até que ama E aí? É golpe Esse é o da DMK Porra nenhuma, só quero comer buceta Porra nenhuma, só quero comer buceta Na rua, na favela, não importa o lugar Eu sei quem tá tocando e ele vai te pegar Na rua, na favela, não importa o lugar Eu sei quem tá tocando e ele vai te pegar A Bruninha vai tomar, Carol vai tomar, vai Letícia vai tomar, Joicinha vai tomar Camila vai tomar A Bruninha vai tomar, Carol vai tomar, vai Letícia vai tomar Joicinha vai tomar, Pamila vai tomar Na puta, 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 na 3, 2, 1, ó, solta o sapo! É o Wilson, então vá! Eita! Eu prefiro ser solteiro do que namorar piranha Falo de essa louca, eu falo até que ama É golpe Porra nenhuma, só quero comer buceta Porra nenhuma, só quero comer buceta Na rua, na favela, não importa o lugar O Wilson que tá tocando e ele vai te pegar Na rua, na favela, não importa o lugar O Wilson que tá tocando e ele vai te pegar A Bruninha vai tomar, Carol vai tomar Vai, Letícia vai tomar, Joicinha vai tomar Pá, pá, Camila vai tomar Pá, 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 pá A Bruninha vai tomar, Carol vai tomar, vai Letícia vai tomar, Joicinha vai tomar Pá, pá, Camila vai tomar Pá, 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 pá Na puta, na puta, na puta Outro 3, 2, 1 Sorte sapo! É o Wilson! Então vá! Eita! Transcrição e Legendas Pedro Negri